Música Histórias de cobra, causas e crenças. Pisa, não para não. Por Paulo Pereira da Silva Filho. Seguinte, um amigo da gente, daqui da comunidade, convidou a gente para ir para uma despedida dele, porque ele ia para o Rio Verde e a gente foi em torno de umas 5 pessoas na trilha. E aí, nessa caminhada, eu na frente, pisei em uma cobra, a jararaca do campo, a do cabro branco. No que eu pisei, ela girou e me picou. Eu tentei o sinal aqui. E aí, em seguida, ela picou outra pessoa, meu primo. Só que meu primo não pegou tão grave, porque ela já tinha liberado a maioria do veneno em mim. E aí, meu primo, ele resolveu voltar na trilha. Eu não. Valeu, cobrinha dessa não me mata de forma nenhuma. Mas não imaginei que o perigo estava ali, né? Bom, segui. Fiz coisa que não deveria fazer, eu fiz. Tudo ao contrário. Trevessei rio, bebi água. Fiquei a mula andando. Então, é o seguinte, chegamos lá nesse sítio com essa cobra na bolsa, né? Então, eu chego lá, avisei logo todo mundo. Falei, ó, galera, tem uma coisa aí muito perigosa na bolsa. Então, vocês não metam a mão aí. Para vocês meterem, vocês vão ficar igual eu, envenenado. É mesmo? Falei, tem uma cobra aí dentro. Falei, é o seguinte, e a festa rolando, e o forrózinho, eu dei no forró. A perna doía, mas não estava nem ali. Tomando as cachibrinas e carne, estou lá. E aí, o que aconteceu? Quando foi em torno de umas três para quatro horas, minha perna deu um basta. Encheu de vez, encheu. Enchou, 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 porque eu não estava nem aguentando muito movimentar. Só que aí, todo mundo começou a se recolher para descansar. Só que eu, não. Falei, hum, eu recolhei uma p***. Semana passada morreu uma aí. Foi dormir picado por cobra, não voltou. Falei, não durmo. Então, amanheceu o dia na besta da fogueira. Quando foi em torno de umas cinco, seis horas da manhã, a perna começou a doer a mais ainda. Doendo, doendo, doendo. Aí eu vi que a situação estava muito ruim. Aí eu fui e falei com um tio meu. Falei, tio, moço, eu não sou muito fã do hospital, não. Nunca fui, mas aqui eu tenho de ir. Então, bora. Cheguei no hospital, a enfermeira me procurou. Moço, o que foi isso nessa perna? Falei, foi picado por uma cobra. Ela, que cobra? Falei, já era raca. Ela, qual tipo? Falei, lá do cabo branco. Ela, não. Quanto tempo? Falei, rapaz, quase 24 horas. Ela, não, não tem como. Chegou um cara aqui picado, pouco tempo, todo inchado. Por que você é assim? Falei, porque eu sou diferente. Diferente como? Falei, não sei, sou de uma comunidade. Bom, ela, mas você se deu mal. Falei, por que? Falei, aqui não tem soro. Falei, agora ferrou. Aí ela, cadê a cobra? Falei, não adianta, a cobra está aqui, mas não vou te dar a cobra porque não tem soro. A cobra vai ficar fazendo o que aqui? Aí ela, então a gente vai disponibilizar um carro para levar você para Itaberaba, 150 quilômetros. Aí, bom, demorou mais ou menos uma hora de relógio, cheguei nesse hospital de Itaberaba. Aí eu cheguei lá e fui atendida por uma médica cubana. Chegou lá, ela me procurou da perna, eu falei, que inchou, né, que foi a cobra no picô. Aí ela falou, cadê a cobra? Eu falei, está aqui. Mas ela achava que a cobra estava morta, mas a cobra estava viva. Falou, então pega essa cobra aí. Eu joguei a bolsa para frente, abri. Quando eu peguei a sacola, a cobra tinha furado, eu não vi. No que eu puxei, ela caiu entre o cara, estava com a cadeirinha de rodas. Então o cara pulou fora e saiu andando. E aí o povo, tinha mais ou menos dez pessoas na recepção, todo mundo começou a se movimentar. Um sobe na cadeira, outro grita, outro com medo dessa cobra aí. E rolou um areire lá nesse hospital. E aí a enfermeira falou, pega a cobra, pega a cobra. Eu bancando assim com a perna doendo, peguei uma vassoura lá, aperta a cabeça dessa bicha e peguei de novo. Colocaram ela na vazia, ela carregou. Aí de lá para cá ela já veio com soro para botar no meu braço. Só que ela estava tão tremendo, eu acho, pela situação que rolou no hospital, que ela me furou dez vezes e não achou minha veia. Aí veio outro médico lá, amarrou uma borrachinha. Na hora, o cara, a primeira vez, colocou soro. Ele levou para um quarto. E essa cobra, ele sumiu com essa cobra, não sei o que, o que é que eles fizeram. Aí levou para um quarto, cheguei num quarto com umas dez pessoas ou mais. E aí eu resolvi a fugir do hospital. Só que é bom quando você tem dois nomes. Resolvi fugir, montei uma técnica. O que é a técnica? Eu sou muito bom em matemática, então eu consigo calcular. Tem um passo de vocês, eu consigo, tá? E aí eu calculei que ela levava do quarto até a recepção cinco minutos. No rojão dela, cinco minutos. Só que eu calculei um tempo, só que ela veio em outro. Não bateu certo. Então eu tomei um banho, tira a p*** da agulha lá do âmpo, prendi. E vesti uma roupa, botei uma calça e falei, agora eu fujo desse lugar. Na hora que eu vou andando, no meio do campo, encontrei ela de cara. Quando ela me olhou, ela falou, che, já te deram alta? Você ia ficar aqui dois dias? Eu falei, qual alta? Ela falou, che, não foi você que estava lá? Eu falei, não, p***, ele foi meu irmão. E como é seu nome? Eu falei, meu nome é Júnior. Aí seu nome é Júnior? Eu falei, é claro. E o que ele estava lá? Ela falou, lá é Paulo. Aí ela, beleza. Aí falou assim, como é que ele está lá? Eu falei, está todo mundo bem. Não precisa você ir lá, não. Aí na hora ela ficou me olhando assim, mas não entendeu. Aí eu falei, boa tarde. Comecei a andar normal, como se nada estava doendo. E a perna doendo na alma. Eu andando normal, como se... Aí ela ficou me olhando, eu olhei para trás, como se ela estava olhando para mim, ela estava olhando. Parece que era um destino. Na hora que eu saí na porta da recepção do carro, a moto, a mototaxi passou, eu pulei. No que eu pulei, ela percebeu que era eu, né? A perna doeu um pouquinho, eu manquei. Eu falei, é, volta. Eu falei com o cara, pisa, não para não. Eu estou aqui até hoje, né? Vivi um da civa, não tive nada, a cobra não atingiu. Eu acredito que ela morreu, né? Mas eu estou vivo, entendeu? Então a história minha de cobra é essa aí. Não faço mal a quem te faz o bem Eu vou ao mar, depois eu venho E lá no mar tem uma pedra E nessa pedra mora uma índia Eu vi a pedra embalançada E aí